Olá, como é bom estar com você. Hoje nós vamos falar de um tema muito, muito mega bacana. Nós vamos falar sobre descontrole emocional. O que é que te tira do prumo, que te tira do centro, que te faz perder o rumo? Pois é. Como ter controle emocional? Quais são os gatilhos que são acionados em nós para que nós fiquemos, muitas vezes, tão incomodados com o olhar do outro, o pensamento do outro e a língua do outro? Então, nós vamos hoje fazer um mergulho interior e alçar para o equilíbrio, para descobrir tudo aquilo que temos guardado aqui em nosso nichozinho. Se você quiser participar do nosso programa, nos envia sua mensagem pelo WhatsApp, nos contando a sua história, 21967573999. E quem sabe, no próximo sábado, estaremos aqui juntos reconstruindo a sua história. Então, fique ligado, nos acompanhe. Hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada muito especial, que é a psicóloga Bianca Cirilo. E ela vem bater um papo gostoso com a gente, como especialista de hoje. Seja bem-vinda ao Reconstruindo, Bianca. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui. Obrigada. Hoje a história que nós vamos contar é a respeito de Islana Ribeiro. Ela tem 39 anos, mora em São José dos Campos, São Paulo, tem dois filhos adolescentes e conta que ela passa o maior estresse quando alguém faz qualquer comentário a respeito dela, ou do marido, ou dos filhos, ou da casa, ou qualquer coisa que se relaciona a ela, a família. Ela diz que não basta isso. Eles têm um grupo de WhatsApp da família. Do lado do marido são sete irmãos e do lado dela mais seis. E todos são casados. E ela diz, então, que a família é grande. E vira e mexe nos grupos de família, sempre sai um comentáriozinho aqui, outro lá, uma alfinetada, uma piadinha, uma brincadeira, alguma coisa que, muitas vezes, ela encara aquilo como se fosse com ela, como se fosse pessoal, e ela se irrita muito. Então, ela diz que ela briga, ela fala, ela coloca as coisas, escreve as coisas ali, bate boca e acaba saindo do grupo do WhatsApp. Passa, muitas vezes, um mês, mais, aí ela pede para colocarem ela de volta. E aí fica a coisa rolando. Ela falou que ela vive de olho nas redes sociais para ver se alguém comenta alguma coisa. Tipo, ah, o cabelo dela está estranho, ah, ela mudou o cabelo, não gostei, estava melhor daquele jeito do que desse. Ah, alguém comenta na família, às vezes, em almoço de família, qualquer coisa. Ah, porque o trabalho do marido dela, ou ela, ou porque um filho, outro. Às vezes, os primos, os filhos dela com os primos, discutem alguma coisa, tal, e aí ela toma as dores e entra para bater boca e não sei o quê, e diz que, muitas vezes, a discussão com eles já terminou, eles estão de bem, estão em paz, saindo junto, se divertindo, e ela ainda está lá aos trancos e barrancos com a família, com outras pessoas, e de mal com um e com o outro. Ela diz que isso incomoda muito ela. Ela diz que o marido dizia assim para ela, olha só, não me interessa o que falam de mim ou de você ou dos nossos filhos, porque ninguém põe comida aqui em casa, quem põe comida sou eu. Mas ela diz que ela não consegue, e aí ela acaba brigando com um e com o outro. Diz que chegou a um ponto tão estressante que o marido se separou, exatamente por esse motivo. E ela diz que ela sempre está de olho nas redes sociais, nos grupos de família, nos grupos de amigos, nos grupos de não sei o quê, tal, e sempre se estressa muito, porque muitas vezes ela acha que é com ela. E às vezes dizem que não, não é nada com você, não sei o quê. E ela diz assim, o que eu faço para me desligar disso? Porque realmente é algo que me incomoda demais, e eu não sei o que fazer. Meus filhos também falam, mãe, se desliga disso. Mas a coisa não é bem assim. É complicado a gente passar o dia, a nossa vida, preocupado com o que vai na cabeça das outras pessoas, não é, Bianca? Com certeza, com certeza. A dificuldade maior está justamente no fato de talvez ela não ter um objetivo para si. Quando a gente fica vivendo muito a vida dos outros, ou muito preocupada com a opinião dos outros, é sinal de que a gente não tem tempo para olhar, para se autoconhecer, para olhar para si, olhar para as próprias necessidades. Ela deveria buscar uma ajuda terapêutica, alguma coisa que pudesse facilitar para que ela entendesse a importância dela construir uma imagem própria, construir um objetivo, construir um propósito, porque no momento em que você fica muito voltada para o outro, é porque provavelmente você está se desvalorizando, está nutrindo algum sentimento de menos-valia, alguma coisa que faz com que a opinião do outro ganhe um valor muito grande com relação à sua própria opinião. Isso tem a ver com insegurança, história de vida, muitas coisas que ela poderia buscar dentro da biografia dela para que ela localizasse por que, afinal de contas, aquilo que o outro acha acaba determinando como ela vai se sentir. É, porque é exatamente o que está acontecendo, né? Sim, sim. Todo mundo que fale qualquer comentário, ela se dói demais, porque não é assim, não é verdade, não sei o quê. Ela escreve lá um monte de coisa. Sim. Mas se ela sabe que não é assim, não é verdade, ela não é aquilo que estejam falando, ou da forma que estejam falando, ou aquilo que estão pensando, porque é que ela se preocupa, então, em discutir, em falar, em bater boca, em se defender do que não é. Exatamente por essa falta de autoconhecimento. Exatamente porque a gente está numa sociedade que é uma sociedade que cobra muito essa visibilidade ou essa imagem social. A gente está num momento de vida onde tudo é online, tudo é a internet, e a internet acaba determinando a nossa forma de ser. Se a gente não consegue lidar com isso de uma maneira mais crítica, com mais bom senso, a gente vai justamente vivenciar essas o quê? Essas caixinhas que vão colocando prontas. Agora eu sou desse jeito, agora eu sou dessa forma, então o outro vai definindo o meu sentimento, exatamente porque eu fico voltada para fora. e aí não tem como a gente determinar o que seria isso sem conhecer a história dela, sem que ela revisitasse esse percurso, em que momento ela acredita que na vida dela alguma coisa aconteceu que fez com que ela se desenvolvesse assim, se preocupasse demais a ponto dela brigar com o outro, a ponto dela querer convencer o outro daquilo que ela acha que tem que fazer, quando na realidade o outro vai pensar o que quiser da gente, a gente não tem controle disso. Não tem, não tem. O importante é o que eu faço com isso que pensam de mim, porque se a gente ficar parada para tentar agradar, até pegando o recurso doutrinário, quando a gente pega Jesus, que é um exemplo para a gente, apesar de estar ainda longe, mas que é um exemplo a ser seguido. Se o mestre parasse para se preocupar com tudo aquilo que falavam dele, ele não cumpria a missão. De jeito nenhum. Ele focou, é o foco, porque ou eu agrado os outros ou eu consigo evoluir. as duas coisas não dá para fazer, nem sempre vai dar. Se eu não estou focada na minha evolução, eu vou estar focada naquilo que o outro determinou para mim como bom. Perfeito. E é nesse momento que eu abro canal, por exemplo, para relacionamentos abusivos, onde as pessoas vão me direcionando, determinando as coisas, impondo, fazendo com que eu me comporte de uma maneira onde eu vou me distanciando dos meus valores, das minhas crenças, daquilo que é referência para mim de consciência. Então, ela precisa parar para pensar o que ela tem que fazer para se conhecer. O que ela tem que fazer para conseguir sentir exatamente quais são as próprias necessidades, o que realmente vale. Porque, se a gente parar para pensar, no momento em que a gente está fazendo tudo o que o outro quer, a gente não é respeitado. No momento em que a gente está toda hora, não, olha, eu não sou assim, eu sou assado. parando para se importar demais, a gente perde o foco daquilo que a gente deveria desenvolver para se transformar na pessoa que a gente quer. Exato, porque você pensa o seguinte, ela não se incomoda com o que fulano diz, uma pessoa específica. É qualquer pessoa que fale, faça qualquer referência sobre ela ou a família. Sim. e sobre qualquer situação. Então, o que o outro está dizendo, para ela, tem um peso absurdo. E tem uma coisa também interessante, eu não sei se esse é o caso, mas se eu me importo muito com a crítica, a crítica pode ter um tom de verdade. A gente não se incomoda com nada à toa. Também tem isso, a gente teria que avaliar cada crítica, qual é o conteúdo de cada momento onde ela foi, enfim, criticada. Mas, na realidade, ela poderia pensar, por que eu estou me importando tanto? Se eu estou me importando tanto, é porque tem algo dentro de mim que ressoa, algo dentro de mim que o outro está falando e que eu não reconheço para ele, mas reconheço em mim, por isso eu agrido. Então, eu agrido porque eu sei que aquilo que o outro está falando é verdade. Isso não é uma licença para ninguém nos agredir. Com certeza. Mas é um alerta para perceber como é que eu recebo a crítica. Porque é o que você falou, se eu não sou assim, eu lembrei de Divaldo uma vez que eu acho que ele conversando com Joana, ele estava muito triste e aí Joana disse para ele por que ele estava triste e ele falou sobre as críticas que as pessoas estavam fazendo dele e Joana disse para ele assim, meu filho, isso é verdade? Aí ele, não. Então, por que você vai se importar com isso? É exatamente isso. Se não é verdade, então, se eu me importo é porque tem alguma coisa ali, mesmo que venha de uma maneira torta, mesmo que venha de uma maneira descaridosa, mas tem algo ali que ressoa com o que eu sei que tenho, mas não consigo admitir. Porque essa necessidade de ser tão certa, né? Essa necessidade de ser tão perfeita, família, porque não tem ninguém perfeito. A gente vai olhar e vai observar, olha, eu tenho dificuldades, o outro tem. Então, por que a crítica incomoda tanto? Porque, às vezes, as pessoas criam também uma imagem de si muito equivocada, muito santificada, né? Eu estou sempre certa, o outro não pode falar nada de mim, né? Porque isso, com certeza, vai macular essa imagem falsa, equivocada, que eu criei de mim mesma. Isso também é um ponto para ser passada. Porque quando o outro tece qualquer comentário sobre uma situação, ele está colocando ali a opinião dele de acordo com a bagagem que ele traz, com as experiências de vida que ele teve, com o conceito, a moralidade que ele tem hoje. Exatamente. É o referencial dele. E, às vezes, hoje, para fazer referência a uma coisa lá de trás numa outra época, uma outra coisa que não tem nada a ver com a pessoa. Com certeza. Então, esse conflito, ela nunca vai conseguir solucionar e nem concordar com ninguém, com nada, nunca. E ela só vai solucionar quando ela parar para pensar que a resolução vem de dentro para fora. Não vai ser tentando consertar as pessoas a respeito do que elas acham dela, dessa moça, que ela vai corrigir. Não é forçando ninguém a ter uma opinião contrária a meu respeito que eu resolvo um conflito. E aquilo, opinião não é verdade. Lembrei de Joana de novo. A opinião do outro não é a verdade sobre mim, é a verdade dele. É a visão dele. E, obviamente, a gente não consegue se encaixar e agradar todo mundo. Nem o Cristo conseguiu isso. É uma pretensão de achar que todo mundo vai bater palma para a gente, todo mundo vai falar sempre bem. E aquilo que você falou, se não me acrescenta nada, se é uma crítica e é destrutiva, para que dar atenção? Para que, né? Super valorizar. Super valorizar, exatamente. É um tempo enorme que a gente perde, evolutivo, um tempo que a gente tinha que estar se dedicando, né? Ao nosso crescimento, à nossa evolução. É, e eu acho que outra coisa que é muito válido a gente pontuar, essa preocupação dela de ficar buscando. Porque você percebe que ela tem uma preocupação não de saber o que está acontecendo na rede social, não, em saber se é alguma coisa referente à questão dela, dos filhos do marido, à questão da casa, do mundo dela. Como se o mundo inteiro tivesse todas as câmeras virado para ela e a família dela. E são as pessoas mais importantes do mundo. Espera aí. E aí vem, tem sempre uma questão curiosa nisso, né? Isso suscita um sentimento de inferioridade disfarçado, porque é uma forma de eu me enaltecer, de eu achar que todo mundo está falando de mim, reflete um orgulho, o nosso orgulho. Com certeza. O orgulho diz isso, eu estou no centro da mesa, eu estou no holofote. Então, o que aconteceu com ela? E aí eu sugiro uma reflexão em torno da menos-valia, porque atrás de um grande orgulho existe uma menos-valia. Pessoas muito orgulhosas, elas compensam sentimentos de inferioridade. Isso aí quem fala, Joana, irmã Sidufo, se eu sou muito orgulhosa é porque eu me sinto menos, então eu preciso compensar uma ideia de que todo mundo fala de mim, todo mundo está fazendo isso por minha causa. Obviamente, também tem um sentimento aí persecutório, né? A gente teria que avaliar o caso. Claro, claro. Isso é só em termos gerais, cada um é um. Então, eu sugiro que a terapia, o autoconhecimento, o entendimento, por que ela tem que se validar fora dela? Por que essa validação tem que ser externa o tempo todo? Aonde nesse percurso de desenvolvimento faltou validação? Faltou uma qualificação a ponto dela olhar para fora e achar que todo mundo está falando dela? Porque é uma maneira de se sentir importante, para e pensa. Se o mundo para para olhar para mim é porque eu tenho o quê? Estou chamando atenção, eu sou. Nem que seja pelo negativo. É, eu estou chamando atenção. Então, que exagero é esse? É óbvio que nos incomoda minimamente quando alguém fala alguma coisa de nós que afeta a nossa autoimagem. Mas, na realidade, o que a gente precisa pensar? Quando isso está muito exagerado a ponto de eu achar que a rede social está... Eu buscar na rede social elementos para confirmar. Olha, está vendo? Estão falando de mim. Aí ela perde muito tempo. Ela muda o foco do processo de crescimento, que não é por aí que a gente cresce, com certeza não. Porque isso gera uma angústia, um mal-estar incontrolável. Sim. Porque ela se algema a pessoa que fez qualquer comentário. Imagina, ai, eu cortei o cabelo, ai, ela cortou o cabelo, não ficou tão bom. Mas, nem todo mundo tem que ter a mesma opinião que eu. Sim. E quando a vida interior está vazia, a gente busca no exterior a compensação. se a minha vida interior está rica, está enriquecida, está preenchida de valores, de propósito, de vontade de melhorar, vontade de ajudar o outro, eu não vou parar para prestar atenção se o Flamengo falou do meu cabelo, da minha roupa, do meu olho, do meu corpo. Isso aí será sempre a opinião do outro. E aquilo que eu não controlo, eu não deveria dar atenção. Exatamente. Se a opinião do outro é algo que eu não controlo, eu não deveria perder tempo. Com certeza. Porque vai gerar mais angústia porque eu não tenho nenhum poder de mudança. Não vai fazer diferença nenhuma na vida da gente, não é? Sim, com certeza. Com certeza, querida. Então, Bianca, ela faz um relato todo, ela escreve muito, muita coisa ali, mas não está específico se ela só se preocupa se falam alguma coisa negativa a respeito do marido, a respeito dos filhos, da casa ou qualquer coisa, ou se incomoda também que falem qualquer coisa, qualquer comentário que seja um elogio, uma coisa positiva, porque, afinal de contas, o que é exatamente que incomoda? Qual é o gatilho que está ali, né? Isso é uma questão importante, né? Ela precisa descobrir isso, porque, como nós falamos anteriormente, se ela está tão preocupada com o outro, ela inverte na relação com as pessoas, ela inverte no sentido de o outro, direciona a maneira dela sentir, a maneira dela se comportar, ela se vulnerabiliza, ela se coloca frágil diante desse posicionamento do outro. Isso também demonstra uma imaturidade. Com certeza. Demonstra, é uma posição, assim, bem infantil, no sentido de a criança que se importa muito, né? Se você faz alguma coisa com ela, não, eu não sou assim, não sou nada, né? A gente vê isso, ah, o papai é bobo, não é nada. Você é boba, não é nada. Ou seja, isso é uma postura que, com certeza, tem a ver com sentimentos que não foram desenvolvidos, né? Essa capacidade de se tornar adulta, de entender que a opinião do outro é apenas a forma como ele pensa, e não eu estou presa à maneira como ele pensa. Porque ali, ela fala, inclusive, né? Que, ah, que ela discorda, que ela não aceita que falem. Peraí, ninguém é obrigado a concordar com a gente absolutamente em nada. Exatamente. Tanto que nem ela, né? Nem você, Islana, tem que concordar com isso que eu estou falando aqui para você. Por quê? Porque eu estou falando de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com a minha visão, com a minha experiência, o meu amadurecimento, a minha postura, e de acordo com aquilo que eu li que você escreveu. Agora, a gente faz um esforço tremendo para passar uma imagem às pessoas. Sim. Né? Por mais que a gente queira que as pessoas tenham tal imagem sobre a gente, isso não acontece. Sim. A outra situação, quer dizer que aí já é um contraponto, né? A outra situação é que por mais que eu me esforce para passar uma imagem para a pessoa, para que ela tenha a imagem que eu quero que ela tenha, eu não passo a imagem que eu estou mentalizando, que eu estou pensando aqui. Eu faço um esforço, mas eu não consigo passar aquela imagem. E a pessoa, na verdade, ela tem uma outra imagem, uma terceira imagem, uma terceira opinião, completamente da diferente, diferente da que eu tenho sobre mim, aquela também que eu quis passar, e a realidade. Sim, sim. Então, quer dizer, é uma coisa que nunca vai bater. Sim, e não bate por quê? Porque a dificuldade é lidar com a diferença. Eu olho para o outro que pensa diferente de mim e eu antagonizo. Isso é muito interessante, né? O fato do outro me criticar não significa que ele está necessariamente contra mim. Ou se ele tiver uma opinião diferente da minha, não significa que ele está ali numa posição de inimizade. Assim, de oponente, ele pensa diferente. Agora, no momento em que ela deseja isso, o que a gente observa é uma necessidade de controle muito grande, né? De controlar o que o outro vai falar, porque ela não se conhece. Porque quando você se conhece, você não se preocupa muito com a imagem, você se preocupa em ser. Você não se preocupa em aparecer. A Joana fala isso, né? No Homem Integral, do homem em essência e homem em aparência. Exato. O homem em essência, ele não está preocupado com a imagem, ele está preocupado em ser, em sentir, porque isso garante a autenticidade. Se eu sou sincera com você, se eu estou aqui com um sentimento verdadeiro com relação a você, eu não vou ficar preocupada com o que você vai pensar de mim. Eu vou simplesmente passar essa energia, uma energia boa, uma energia fluida, uma energia leve. Agora, quando eu quero estar dentro da caixinha da expectativa, eu fico ali representando um papel. O tempo inteiro. O tempo inteiro, uma marionete. O povo vai para cá, eu vou para cá. O outro diz aqui, eu vou ali. Então, assim, você não consegue estar ancorada em você. As pessoas inseguras, elas ficam assim, elas ficam ao sabor dos acontecimentos, né? No momento em que a maré está para cá, eu vou. E que é um movimento de massa. O que é se individualizar? É você justamente conseguir dar freio à maioria e pensar por si e buscar as suas conexões que fazem sentido. Agora, se você não tem isso, você fica representando papéis o tempo inteiro e fica insatisfeita. Porque, no fundo, no fundo, o que há nessa moça é um alto grau de insatisfação consigo. Ela está insatisfeita com ela. E quando eu estou insatisfeita comigo, eu fico tentando me ajustar àquilo que o outro acha, acreditando que isso vai me preencher. A questão do vazio, né? Que a Joana fala, o vazio existencial é isso. Mas se eu estou segura de quem eu sou, o que eu posso, quais são as minhas limitações, quais são as minhas possibilidades, eu relaxo. Eu vou fluindo. Eu sou aprendiz, você é aprendiz, a gente vai vivendo. Agora, quando eu tenho que estar numa ilusão de unanimidade, todo mundo gosta de mim, todo mundo me acha o máximo, aí realmente é a posição da criança, da insegurança de lidar com a diferença. E essa, 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 digamos, essa investida que ela faz, né? Em cima das pessoas, de não concordar e querer fazer de toda maneira, modificar a opinião da pessoa, porque ela tenta modificar a pessoa, para que a pessoa venha concordar com ela aquela situação, né? Então, seja do filho que brigou, meu filho sempre tem razão, meu marido é o mais bonito, o mais perfeito, eu sou a mulher mais correta, perfeita, e nós sabemos que nós não somos assim, né? Então, quando a gente tem consciência daquilo que a gente é, a gente vai saber que a gente não é a mulher mais perfeita, não é a esposa mais perfeita, não é o filho mais perfeito, não é nada disso. a gente simplesmente é e está se movimentando para ser melhor, pelo menos, do que já fomos. Sim, sim. Não é melhor do que o outro, mas do que já fomos. É, tem uma questão também que isso me suscita uma reflexão, né? O que será que ela pensa, né? O que será que você pensa que você vai perder se as pessoas não concordarem com você? Exatamente. Isso é uma coisa, uma reflexão importante para a gente fazer. Muito. porque se o outro não concorda comigo ou tem uma opinião diferente daquilo que eu acredito que ele deveria ter, o que eu acho que eu vou perder? Isso é uma pergunta para se fazer e buscar a resposta, porque assim, esse nível de perda ou essa perda que às vezes não é consciente faz com que ela fique brigando com todo mundo porque ela acredita que para sustentar a própria imagem o outro tem que concordar. Então, que poder é esse que ela transfere para o outro? Exatamente. Que não está nela. Por que ela fica na mão das pessoas? Porque acaba ficando na mão de todo mundo. É. Porque se você acha isso de mim, você acha aquilo de mim e eu fico presa ao que você acha de mim, eu não consigo viver, eu não dou um passo sem que você me permita dar. E quanto mais me incomoda, quanto mais eu me atrelo a uma situação que eu não quero que falem de mim, mais vão falar, mais vão comentar. Então, ela não quer que fale dela, né? Exatamente. Até para uma questão da lei de causa e efeito, atração, né? Aquilo que a gente pensa tanto, a gente atrai do ponto de vista do fluido mesmo, né? Aquilo que eu não quero acaba me encontrando. Por quê? Porque eu vibro tanto, eu estou tão focada que aquilo vai, obviamente, chegar até a minha vida, vai chegar nas situações que eu vou experimentar. Então, o primeiro passo sempre é o autoconhecimento e sair dessa posição, né? Por que que ela tem que acertar sempre? Também é uma pergunta importante para ela. o importante é ela ser simplesmente o que ela é e buscar ser na visão dela, comparado com ontem, ser melhor hoje e amanhã e assim ser, e sem ter que se preocupar em ficar dando satisfação da sua vida. seu marido está completamente correto. Porque quando ele fala assim, olha, ninguém bota comida dentro da minha casa, em cima da minha mesa, portanto, ninguém tem que dar palpite, não tem que achar nada. Está completamente perfeito. Ninguém tem que achar nada. Se você acha problema seu, fique com você, não me conte, que eu não estou interessada em saber. opa, né? Então, eu acho que vai contribuir muito com uma autonomia emocional dela, ela fazer uma terapia para ver onde está esse gatilho e ficar fora de redes sociais. Ignora isso, sai das redes sociais, acabou. Agora, o que é ruim é o comportamento dela, ainda imaturo demais, de cada vez que alguém escreve alguma coisa lá no grupo, que eu acho que é comigo, ou que eu não gostei, aí eu saio do grupo, depois eu vou lá e peço para entrar outra vez. sabe? Isso é uma coisa que você perde a razão, você... Qualquer pessoa que fique nessa, sai do grupo, depois pede para entrar outra vez, não sei o quê, a pessoa fica completamente sem razão, desacreditada dela mesmo e dos outros. Eu acho que tem uma exposição até um tanto quanto ingênua, né? se é que eu posso falar assim, porque se expõe demais, expõe demais a vulnerabilidade dela. Sim. Coloca para o outro qual é o ponto de fragilidade, né? E é o que você falou, a imaturidade, ela não admite frustração. Uma pessoa imatura demais, ela não consegue se frustrar, ela não consegue ser contrariada. E a criança, a criança, quando ela é contrariada, a gente vai criando as bases para o comportamento dela, para ela superar os obstáculos. Mas por que a criança faz a birra? Porque ela não tem ainda estrutura emocional para lidar com o adiamento. Você tem que adiar, né? Eu vou adiar isso. Então, para você adiar, você tem que suportar esperar. Você tem que suportar entender que tem o seu momento, tem o momento do outro. A pessoa imatura, ela não tem o seu momento, o momento do outro. É o meu momento, é o que eu quero, é o que eu penso, eu não posso ser nunca frustrada, contrariada, aí vai achar que o mundo está à disposição dela. Mas reitero o que eu falei anteriormente, existe aí, sem dúvida, uma suspeita, a gente pode afirmar porque ela não é minha paciente, mas uma suspeita de um sentimento de inferioridade, porque essa necessidade de provar o contrário. Quando eu estou bem com o que eu sou, uma baixa autoestima, né? Se eu sei o que eu sou, eu não preciso me validar pelo outro, eu já sei. Então, por que eu tenho que ficar dizendo, não, você tem que concordar comigo, olha, você tem que pensar como eu penso, você não pode falar isso de mim. Isso tudo cria um comportamento para ela de realmente disposição, de descrédito, de banalização até das coisas que ela faz, de desrespeito a ela, ela se desrespeita, assim, né? É, porque as pessoas saíram do grupo, ficou de mauzinho. Sabe aquela coisa, que você vai descer para o play, vou jogar bola e se eu não ganhar, daqui a bola, a bola é minha, ninguém joga mais, vou embora. Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. A vida não é assim, né? Tem que descobrir por que ela precisa disso, né? Precisa de se autoafirmar o tempo todo e, tipo assim, eu falo que eu sou isso, isso e isso. agora, eu preciso que todo mundo ache isso também, porque se eu dizer que eu sou isso e as pessoas todas não concordarem, eu vou ficar fazendo a vida inteira um movimento de querer convencer, um trabalho de convencimento de que eu sou aquilo que eu estou falando, aquilo que você fala. quer dizer, é algo extremamente estressante, é desgastante, ela sofre muito com isso, porque, na verdade, ela passa um sofrimento constante durante todo o tempo na vida dela. Sim. E, como eu falei, se não buscar essa ajuda, vai continuar pendurada na opinião das pessoas, não vai viver a vida dela. e isso, às vezes, é tão insuportável para a pessoa, trazendo um acolhimento a ela, com essa intenção de acolhimento, é tão insuportável que, às vezes, por mais esforço que a pessoa faça para colocar isso que a gente está falando em prática, é, às vezes, mais forte do que ela. Então, daí, a ajuda terapêutica para ela conseguir arrumar a casa. Em que momento eu fiquei fixada em pontos da minha vida que eu não consigo avançar? Quais são as pendências que ela traz dentro do coração dela, do sentimento dela, que fazem com que ela se volte o tempo todo para essa necessidade de controle, de imposição daquilo que ela acredita que seja o certo? Porque isso também cria uma antipatia na relação social. As pessoas não vão aguentar, tanto é que o marido, teve esse problema, o marido se afastou. O marido foi embora, não estou dizendo que foi só por isso, a gente não sabe qual foi o fato. Ela disse que ele foi embora por causa disso. Foi o principal. Então, ela acaba perdendo coisas e que ela deve se sentir, com certeza, muito triste por não conseguir fazer diferente. Então, sem a ajuda fica muito complicado. Não acredito que consiga. a rede social, hoje em dia, a gente sabe que realmente é um problema. Tem coisas boas? Sem dúvida nenhuma. Tem muitas coisas boas que a gente vê, palestras, programas como esse que também vai para as redes sociais, além da TV e tantas outras coisas. mas as pessoas ficam numa preocupação com aquilo que vibra e eu, de repente, eu não sei o que é, que mensagem será que entrou, que não sei o quê. Então, aquilo gera uma tensão, um desgaste assim, absurdo. Mas é a questão da falta de identidade hoje, né? A gente fica sendo tudo o que a rede social manda e menos a gente, né? Então, hoje em dia, a gente está nessa sociedade que se movimenta como uma grande massa. Você se individualizar hoje é um desafio, né? Porque você é sempre alguma coisa que a rede social te encaixou. E a rede social, como um movimento de massa, ela vai uniformizar. Você é um usuário, um seguidor, é um, né? É. Enfim, você é mais uma pessoa, como todas as outras, onde há uma exploração das suas necessidades, mas há um movimento de equalizar, né? De uniformizar. E aí você, quando ela vai para a rede social, ela se confunde com aquilo que a rede social está dizendo. Ela acredita que ela é aquilo que a rede social está dizendo. Ela não buscou a própria identidade que passa por ela, pela vivência dela, pelos contatos que ela teve, pelas experiências da infância, da adolescência, as relações familiares, não passa pelo que a rede social demonstra, porque na rede social você está numa vitrine. Exato. O manequim não é uma pessoa. Você não é aquela roupa, você não é aquele perfume, você não é aquela bolsa. É verdade. E uma coisa importante, né? Hoje temos uma, já há alguns anos, uma doença chamada anomofobia, que está todo mundo na porta do psiquiatra, exatamente pela dependência do celular, de ficar no celular. Se acaba a bateria, um Deus nos acuda. Se eu esqueci, meu Deus do céu, o desespero, a angústia que fica. Então, na verdade, você não tem um celular hoje. O celular é que te tem. Quantas vezes eu saio, às vezes eu esqueço o celular, falo, ah, não vou voltar por causa disso, não. As pessoas que precisam falar comigo vão falar comigo quando eu puder falar. Mas é saudável isso. É. Não tenho essa dependência e pronto, acabou. E mesmo estando com o celular, eu não fico olhando. Por quê? Olha só. Eu não pertenço às pessoas. Eu pertenço a mim. Sim. Não pertenço. Foi dado por Deus, né? Para todos nós. Exatamente. Então, olha só. Se eu pertenço a mim, eu tenho que ter o meu momento, a minha paz. eu pertenço a Deus. Ele me chama e eu vou. Não tem jeito daí. Com certeza. Bianca, e uma palavra, uma emoção para a Islana reconstruir na vida dela. Ela precisa buscar auto-amor, auto-perdão, aprender a lidar com os próprios erros. É isso. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, querida. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom. Obrigada. Islana, após toda essa nossa conversa, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela lhe diz assim, diante de qualquer distúrbio orgânico, psicológico, mental ou emocional, ou emocional, faz-se necessário um tratamento com terapêutica especializada, levando em consideração que a origem de todo infortúnio advém do espírito, visto que nele se encontra o germe de qualquer enfermidade. Este momento é imprescindível para o indivíduo compreender o fundamento da dor que lhe atormenta. Portanto, para libertar-se da bagagem emocional que lhe é afligido, é necessário encará-la. Isso não significa reviver e remoer velhas mágoas e feridas do passado e trazer à tona como uma avalanche de revés que irá amargurá-lo por dias, semanas, torturando-o. Não. Ela deixa bem claro que não adianta a gente remoer. A gente precisa ter a desenvoltura íntima de ir no cerne da questão. Por que é que você se incomoda tanto quando falam alguma coisa de você? Olha só. Te magoa, te machuca, te fere, te deprime, te deixa insatisfeita, te deixa para baixo, te desequilibra, traz desequilíbrio dentro do seu lar, traz desarmonia para as suas relações, tanto com a pessoa que fez algum comentário, seja inocente ou não, mas para com outras pessoas também, porque você não fica no seu centro. Então, é extremamente necessário você refletir qual é esse gatilho que aciona isso em você. Por que te traz tanto desequilíbrio? Oras, o que falam de você é problema de quem fala, não é seu problema. Nós precisamos ter essa consciência. O que falam de mim, o que pensam de mim, não me atinge. Não é problema meu, é problema do outro, porque o outro pensa conforme a sua consciência, conforme a sua bagagem, conforme a sua experiência, conforme a sua postura, conforme tudo aquilo que lhe traz de positivo e de negativo, incluindo conforme a moral dele. Então, o que o outro pensa a respeito da gente, não diz respeito a gente, só a pessoa, não a gente, porque aquilo que eu sou é de acordo com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, com as minhas escolhas, com as minhas bagagens, com os meus valores morais, o meu conceito, que, geralmente, não é igual, idêntico ao do outro. Pode até parecer em uma situação ou outra, mas não é. Então, não se importe com o que os outros pensam e dizem. Se importe, sim, qual é o gatilho que aciona em você nesse momento e que te traz esses desequilíbrios, esses desajustes, para que você aprenda aprenda a controlar e não deixar-se envolver. Então, é isso. Para que você tenha uma semana de paz, luz, alegria, nós convidamos você a visitar a nossa playlist lá no YouTube e ver quais os outros temas que temos lá e que, com certeza, podem se encaixar também às suas emoções. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque pode auxiliar a muitas outras pessoas. Então, é isso. Envie a sua mensagem, o seu desconforto, a sua dor pelo WhatsApp 21 967 573 999 e quem sabe no próximo sábado às 19 horas estaremos aqui juntinhos na TV Mundo Maior. E para que a sua semana seja iluminada, deixamos aqui um mega beijo para você e muita paz. E aí e e ah a E Obrigado.